Bom dia, não tão bom, mas vai ficar melhor. Acordamos às 6 da manhã, ó a bolsinha de quem não dormiu nada, daqui a pouco a gente tá indo pra praia fazer umas fotos, na real a Claudia tá lutando contra um vírus, rapaz, não sei se era que a gente levantou, agora é 9 horas da manhã e a gente acordou às 6, e daqui a pouco a gente tá indo pra praia, e eu vou mostrar o dia pra vocês, e é isso aí. Aqui estão as coisas que iremos usar hoje. Oi, people! Olha lá quem tá lá na tela. Olha lá pro pessoal. Hum, que fofinho. Vamos fazer uma fotinho do meu gatinho de botas. Hello! Quer dormir? Sim, quer ir logo a fotinho ali. Espero que o dia continue assim, porque chega lá na praia, fode, vendaval, ventania, furacão e uns caras. Eu também acho que na escola devia ter alguma coisa no sentido de aula, tipo, oratória, entende? Então, tipo assim, tinha que ter uma coisa, tipo, ensino prático em geral, no sentido assim... Já estamos falando, a gente tava conversando sobre as matérias da escola, sobre escola, até que ponto a escola realmente ajuda a pessoa no futuro, quando ela sai da escola ou quando ela manda o meu primeiro trabalho e etc. Gente, a escola é a coisa mais importante que a gente tava comentando que tinha que ter aulas... Vocês estão na escola, verdade? É, a Cláudia tava comentando que a aula... Tipo, eu não tenho uma profissão relacionada a nada da escola, mas pra mim eu acho que a escola é a coisa mais importante de tudo, tipo, eu sem escola, eu sem tipo, tudo que eu li, essas coisas não ia ser nada. Nunca ia conseguir saber fazer o que eu faço, tipo, e ter todo esse desenvolvimento de carreira se eu não tivesse estudado muito milhões de tópicos e lido muito sobre muitas coisas e pra mim é muito importante. A gente tava falando também sobre, a uma altura da escola, a um certo ponto, o aluno poderia escolher uma matéria que combinasse mais com o que ele quer pro futuro, entende? O mais perto do último ano da escola, tipo, por que querendo ou não todo mundo tem uma inclinação pra alguma coisa? Por, sei lá, princípios da contabilidade, entende? Como abrir uma empresa. Assim, se você curte matemática, alguma coisa nesse sentido, entende? Porque é meio que uma linha preparatória pro que vai vir pela frente. Entende? Às vezes focar em história avançada no último ano. Acho que na escola tinha que ter algo no sentido que preparasse a pessoa em termos de, tipo, coisas básicas da vida que a gente não aprende na escola. Tipo assim, como que eu crio uma empresa? Eu não lembro de ter aprendido isso na escola. Tipo, eu não lembro. Que tipo de empresa tem? Tipo, como funcionam os impostos? Eu não lembro de ter aprendido isso na escola. A gente acabou de chegar na praia. É uma praia muito escondida, né? Muito vazia. Mas a gente já pagou, amor. Por que que não tem meu cartão de crédito lá pra mulher? Não, acho que aí não é banheiro. Certeza? Ah é, tá escrito. Então, a gente veio numa praia super escondida, tá ligado? Normalmente, aqui nunca tem ninguém. Rindo demais. Fico na região de Vale Boa. Aqui em cima é onde fica a galera do Salva Vidas, tá ligado? Altos de parada aqui, ó. Um óculos, altos correntes, uma luva de boxe, uma luva de beisebol, um óculos de natação. A gente chegou aqui, a gente estacionou o carro, a gente veio num outro local, tá ligado? E a galera tá filmando aqui. Eu quero saber quem é que é lá. Tem muita gente pra fazer foto de um cara só, mano. Pior que um filme pra fazer foto de um filme. Pode ser um comercial, não é um filme, né? Não. Porque tão fazendo foto. Mas Los Angeles é assim, vindo. Não pode ser behind scenes. Não, mas olha a porra, a câmera do behind scenes dessa. Acho bem difícil. Isso não é uma câmera do behind scenes. Quem será que é, mano? Vou tratar você pra... Cara, ele virou e eu não consigo ver quem que é o cara, velho. Quem é o cara? Quem é o cara, mano? Sabe quem parece daqui? Não. O que? Cara, acho que eu sei quem é. Eu tenho isso que eu falei logo. Quem que é? Cara, é aquele cara lá, velho. Eu sei quem é. Que cara? Que cara? Vocês viram aqui? Que isso, cara? Tem segurança que não pode tomar. Segurança? Não, eles tão conversando sobre o assunto. Ali tem o segurança, atrás de mim. Tem o cara. Cara, eu não descobri quem que é o cara. Agora ele tá indo lá pra... Olha só. Cara, olha. Essa é a mesma roupa pra vir na praia. Moletão e carro. Cara, eu sinceramente... Pera, não. Olha só o tamanho da câmera que o Michel tirou do nada. Mostra. Mostra. Agora eu vou descobrir quem é esse cara. Vou descobrir até a cor da cueca dele. Ai, eu mereço. Terminando a primeira parte das fotos. Daqui a pouco tem que fazer mais umas. Mas a gente resolveu parar pra comer. É claramente difícil. Esse meu óculos tá arrasando. Ai, splashes. Stop. Stop. Dá um triunfo, dá um triunfo. Cadê o carro? Não sei. Hoje a gente já visitou três praias. Primeiro você tem que achar um dia que tenha sol. Aí depois que você achar um dia que tenha sol, aí você tem que se preocupar com o vento. Porque tem um vento tão forte lá fora, velho. Ele joga a areia nas suas pernas. Agora a gente tá numa praia que a gente nunca veio. Olha que vazia que ela tá. O dia tá muito bonito. Mas o vento tá foda. Cara, acabou de dar um barulhão no carro. E eu estacionei pra ver o que que tá pegando. Não sei se vocês conseguem ver. Entrou um ferro aqui no pneu. Entendendo só? E esse pneu vai ficar raspando lá no carro, velho. Entrou um ferro, uma chave. Cara, olha só, velho. Entrou uma chave dentro do carro e tava raspando ali. Cadê se tava fazendo aquele barulho chato? Cara, que sinistro isso, velho. A gente tá indo pra casa e a classe tava dormindo. De repente eu entrei na highway e começou um barulho. Pensei, furou o pneu. Estacionei o carro, desci, olhei, o pneu não tava furado. Tava tudo certo. Cara... Aí vencei. Eu tô passando mal, velho. Desceu o disco de freio. Mas aí não era. Aí desci três vezes e olhei. Só que do lado de dentro do pneu entrou um ferro. Mostra o ferro aí, velho. Cadê o fone? Cara, é um pedaço cheio de fenda. Aí ele ficou entre a borracha e a lataria do carro. Imagina o barulho que isso não causa, velho. Cara, parece que o carro vai explodir. Vocês não tão... Nossa, eu tava surtando já. Eu já tava, tipo, ligando pro cara da Range Rover desesperada. O que que eu fiz? Eu mandei uma mensagem pra secretária... Pra secretária do meu empresário. Pedindo pra ela mandar alguém urgente pra me salvar. Sendo que há o quê? Duas horas atrás eu falei assim pro Michel. Cara, mas eu quase não peço nada pra ela. Nunca peço nada pra ela. O que é que ficou fazendo? Que veio correndo? A gente acabou de chegar em casa e ela tava com uma cara de... Em cima da cadeira, tipo... Sophie! Ai... Posta! Então é isso aí galera. Obrigado por assistir. Se inscreve no canal. Vocês perceberam que eu tô postando o vídeo direto. Tô com ideias bem bacanas de vídeo pra vocês. Comenta o que vocês querem ver aqui no canal. Tchau pro vídeo. Vamos só. Dá tchau pra câmera. Tchau. Tchau. Tchau, amigos. Ela tá brincando com a cordinha. Focinha, cara. Olha. Cara, você não olha? Para! Não vai dar comida pra ela. Fui!